Domina a fúria que impulsiona A insensatez no tom de tua voz Refreia o ímpeto e a inconsciência Da expressão dura do olhar atroz Tempera a voz em tua voz interna Banhada em águas do coração Deixa que surja a purificada Melodiosa como canção Lembra do mestre em tempo remoto Coração reto com a labareda Que com leveza tocava o solo Andando sobre um papel de seda Não deixe a marca que fragmente Ou que divida qual alameda Cultiva o prado de teu caminho Pisando leve o papel de seda Não busque o solo que te sustente A base falsa que arremeda Uma verdade que não existe Que dilacera o papel de seda Preso ao celeste Vê que flutuas Livre do peso pelo espaço Passos de seda mostram que é tua É uma vontade forjada em aço Passos de seda Passos de seda Doha Doha Virade Estadina Seja dimension Gerather Extra A Vie 시작 Obrigado.